Se vocês ficaram boladas com as cenas de sexo de azul e cor mais quente, vocês vão ficar loucas com as cenas de Elisa e Marceia. Oh, desce pro play. Bora, bora descer pro play. Minx, vamos descer pro play? Gostou? Gostou? É espanhol. Esqueci isso. Arruelita! Gente, hoje eu ouvi falar sobre... Não. Não. Elisa e Marceia. 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 É Marceia. Marceia de Natal. Pra quem não sabe, gente, esse filme, Elisa e Marcela, entrou no catálogo do Netflix e é um filme sapatão e é tudo que eu queria na minha vida, porque esse filme é perfeito. É só isso que eu tenho pra dizer. Não tem falhas, não tem defeitos, não tem nada de errado com esse filme, a não ser que ele é preto e branco, que eu começo a ser meio assim no início e aí depois se acostuma. Fora isso, ele é perfeito. Roma também não foi assim? Roma foi chato. Mas foi preto e branco, não foi? Preto e branco. O mar foi chato. Não quase ganhou ótimo. Ganhou chato, mas é chato. Ganhou ótimo, mas é chato. Plaquinha do 100 mil vai chegar pra gente, mas não significa que a gente seja legal. Essa é a história de duas meninas, Elisa e Marceia, que moram em Corunha. Vocês sabiam que falam Corunha e não La Corunha? La Corunha é A Corunha. É O Lugar Corunha. Eu não sabia, não sei nem que lugar é esse. É porque é um time de futebol, Deportivo La Corunha. É o Deportivo da Corunha. O nome do lugar é Corunha. Eu não sabia. Eu achava que era La Corunha também. Vocês falavam Deportivo de La Corunha? Não, é Deportivo La Corunha o nome. Aí quando eu fui ver o lugar, eu falei, e é em La Corunha. Só que não é em La Corunha, é em Corunha. Enfim, Corunha na Espanha e o filme se passa em 1898. Porra, em 1898. Começa assim, com 1898, em preto e branco, tu fala, pfff, fudeu. Mas aí dá uma chance, porque vale muito a pena, gente, sem sacanagem. E aí o que que acontece? A Marcela chega num colégio de freira, pra variar um pouquinho, e ela conhece a Elisa, que já estuda lá, é sobrinha da diretora, enfim, e ela já tá lá um rolezinho de tempo mais que ela. E aí elas se apaixonam. Isso é lindo, né? Já tive um assunto de meninas feeling aqui, hein? Já teve, mas é muito melhor, amiga. Traz atenção nesse negócio, tá? Elas se apaixonam, mas elas ainda, tipo, são muito novas, então elas claramente ainda não ficaram com meninas. Então é tudo muito devagar, é aquele, aquela conquista, aquela coisa do borboletar no estômago, aquela coisa linda da paixão, assim, da primeira, assim. E você vê também que não só a Elisa tá num colégio de freiras e vivendo com uma tia que é freira e tem toda essa limitação, mas a gente também vê a Marcela, que vive numa família onde o pai é super machista, que ele fala que, ah, vai pra escola, mas não aprende muito, que é ruim. Ah, certos livros nem lê, porque não vale a pena. Aquela época onde realmente era difícil a mulher ter a independência pra estudar e todo aquele rolê que a gente sabe que existiu. E ele também é homofóbico. Tanto que, eu não tô dando nem um spoiler, tá, gente? Isso aqui passa no trailer. Ele descobre que elas tão começando a ter aquele envolvimento e ele faz o quê? Manda a filha embora de Corunha. Ele manda a filha pra Madrid, pra um internato. E até aí tudo bem. Por quê? Porque a Elisa e a Marcela ficam se inscrevendo. E aí, essa parte do filme, inclusive, é muito bonita, porque elas ficam só lendo trechos, assim, da carta. E é muito lindo. E elas ficam se inscrevendo durante três anos, até que elas já são professoras. E a Marcela volta pra encontrar a Elisa e elas, finalmente... Finalmente se pegam e vivem um romance lindo. Só que aí, depois que elas ficam juntas, começa a rolar um monte de homofobia, um monte de parada escrota. E a Elisa, ela se traveste de homem. Ela finge que a Elisa foi embora e ela volta como Mário. E ela, finalmente, fica com ela como homem. E elas casam na igreja católica. E isso é um rolê muito louco, porque isso realmente aconteceu. Tá aqui a curiosidade desse filme. Essa é uma história real. E esse é o primeiro casamento homoafetivo da história da Espanha. E ele aconteceu em 1901, que foi exatamente 104 anos antes da legalização do casamento homoafetivo na Espanha. Chupa a sociedade! E por que é tão bom a diretora ser mulher? Ela deu uma entrevista falando sobre a Azul é a Cor Mais Quente, sobre a cena de sexo de Azul é a Cor Mais Quente. E que essa cena de sexo, que ela viu pela primeira vez, é que ela falou que foi muito feita pra homem. E isso realmente a gente viu recentemente, com toda a treta que deu com a história de Azul é a Cor Mais Quente, que é uma verdade muito grande. E as cenas de sexo desse filme são incríveis. Vocês não têm noção de como são bonitas, não são apelativas. A diretora fala, se eu tivesse fazendo Azul é a Cor Mais Quente, eu não teria colocado a câmera naquele ângulo. Enfim, ela retrata uma coisa muito bonita. Não é para a prazer do homem. É simplesmente arte aquilo, é lindo, em sério. E também dá um nervoso ali, aquela cena, isso que... Vai, vai preparada, porque olha... Dá um nervosinho ali. Gente, para, 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 para esse vídeo agora com uma coisa muito importante aqui. Chegou aqui no meu ponto, chegou assim a informação de que a Natália de Molina, a atriz que faz a Elisa, é uma mistura de Clarice Falcão com Natalie Portman e um toque de Julianne Moore. Então assim, que mulher, né, meus amores? Que mulher. Eu não consegui achar informações suficientes sobre as atrizes, se elas são ou não do Vale. Mas eu toquei, óbvio, o Instagram das duas e eu não vi indícios de que elas são namoradas de homens, para começar, tá? E isso já conta a beça. Outra coisa que conta muito é que a Natália, que é a Elisa, ela tem várias fotos de gato. Então assim, para mim ela já está... Tá, tá, já está meio caminhadada. Para mim já é sapatão, exatamente. E a Greta, eu não achei fotos de gatos, porém, tem vários seminudes aqui a quem interessar pode, várias fotos artísticas seminuas, que eu acho que vale a pena aí vocês estarem olhando, porque realmente é um Instagram bonito. Mas agora sério, gente, esse filme realmente é um filme que é bonito, é uma história real, e mostra a superação e tudo que elas passaram, elas foram presas, deu muito rolê para elas ficarem juntas, e que no final tudo valeu a pena, sabe? E é um dos poucos filmes lésbicos que eu já vi na vida, que apesar de muita merda ter acontecido, tem um final bom e tem uma mensagem boa, sabe? Então eu recomendo muito, por favor, assistam, por favor, que eu preciso comentar com as pessoas sobre esse filme. Eu estou encalacrada demais, eu estou apaixonada nessa dor, menina, e é isso, eu acho. Gente, então se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve, e tem muito conteúdo sapatônico, e tem uns outros aí também, mas o que importa é o conteúdo sapatônico. Ativa o sininho para você não perder nunca nada que a gente bota aqui. E é isso, muito obrigada, viu? Assiste o filme, vem falar comigo, e conta aqui embaixo qual a parte preferida de vocês do filme, e se é a de sexo. Valeu, gente, beijo, obrigada.